E aí galera, beleza? Minicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série Survival, nos aproximamos aí do episódio número 200. 200 episódios, cara, é muito vídeo, velho. Muito vídeo mesmo. Eu tô muito feliz com essa série ter chegado até aqui e ainda... Mais ainda, né? A gente não vai parar no episódio com 200 episódios, a gente vai fazer muito mais. E galera, como sendo, se vocês escondem essa série aqui, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo que é muito importante, tá? E vocês me ajudam muito, beleza? Então, se você não tá logado aí na sua conta, logue na sua conta e deixe o like. Logue na conta da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu cachorro e deixe o like aqui, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já for, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos da escola, das redes sociais, seus vizinhos e peça pra eles se inscreverem aqui. Porque assim como você curte, cara, essa série aqui, seus amigos também irão curtir, beleza? Aí vocês assistirão juntos. Top, né? Top demais. Então tá, no episódio passado a gente tava lá na vila, conseguimos todos esses livros aqui e agora nós vamos encantá-los. Encantá-los não, já estão encantados. Nós vamos aplicá-los nas nossas ferramentas armaduras e tudo mais, cara. O Passos Gelados 2, hein? Top. Beleza, vamos lá então para a bigorna. Começar isso já. Espero que essa bigorna aqui aguente o trampo. Bom, vou começar com, acho que proteção. Vou colocar a proteção aqui no nosso peitoral. Proteção 3. Top. Nós temos eficiência 2, peso pena, Passos Gelados. Vou colocar o Passos Gelados aqui na nossa bota. Top. Vamos testar já, cara. Uou. Show de bola, né? A água vai congelando, velho. Agora nós podemos andar sobre a água. Que top. A noite o gelo não derrete, né? A noite é melhor. Mas, top, velho. Top mesmo. O que mais nós temos aqui? Eu tô vendo essa eficiência. Nós teremos eficiência 4, alguma coisa. Pilhagem 3 eu vou deixar guardada. Eficiência e peso pena. Esse peso pena aqui é pro que... É pra... Eu não tô lembrando pro que que é. Vou ter que testar. Peso pena. Tá, mas... Tá. O que acontece daí? Peso pena. Eu devia ter pesquisado, cara. Se pá, eu fiz uma coisa que eu não deveria. A gente fica mais... Nossa, a gente fica mais rápido? Ah, entendi. Tá certo. É. Deu pra perceber, cara. A gente tá mais rápido, se pá. Tá. É. Pois é. Eficiência. Eu pensei em colocar... Aqui nós temos eficiência 4. Na... Se a gente colocar aqui, será que vai pra eficiência 5? Eficiência 4 ainda. Tá, peraí. Deixa eu pegar os dois. Eficiência 3. Interessante. Interessante. Agora nós temos essa possibilidade aqui. E nós temos também de pegar e colocar eficiência 2 na pá. E depois colocar mais 2. Não, mas eu acho que é melhor fazer 3, né? A gente vai pra 4, tá? Agora isso aqui vai pra 4. Quer ver? Eficiência 3. Eu precisava que fosse pra 4. Peraí. Vamos ver a nossa... Se vai pra eficiência 5. Eficiência 4. Não. Custo de encantamento 8. Nós temos só 7. Infinidade. Força. Afinação. Tá. Vamos colocar na pá. Eficiência 4. Eficiência 3. Deixa eu testar aqui pra ver como que fica no machado. Eficiência 4. Não muda muito. Então já era. Tá, beleza. Muito bom. E por fim, nós temos a pilhagem 3. Eu pensei em colocar essa pilhagem no arco. Não, mas no arco não funciona. Só em espada. Será que vai pra pilhagem 4? Não. É, a gente vai deixar guardada essa pilhagem aí. Ficará guardada. Beleza? Top, né? Top, top. Bom, e o que eu programei pra esse episódio aqui, galera? O que a gente vai fazer? Eu vou modificar aquilo lá um pouco, tá? Falaram que tá muito moderno. Ou eu tenho que tirar as botas aqui, como sempre. Moderno. Então, eu irei colocar madeiras brutas lá. Pra ficar mais medieval, né? Eu vou colher essas canas aqui. Faz tempo que eu não colho, cara. Tempo mesmo. Ok, eu quero... Eu deveria fazer outro... Em outro lugar essa plantação aqui de cana. Só acho. Fazer bem maior, né? Vamos fazer isso nesse episódio, cara. Eu sei a farm de cana, só que... 100% automática, só que... Não sei se eu vou fazê-la hoje ou não. Acho que ainda não, né? Vamos só fazer a plantação mesmo. Tá, deixa eu ver o que eu vou usar lá. Hum... Eu vou usar de acássio. Mais top. E agora eu vou pegar terra. Pera aí. Força 2. Ahn... Interessante. E que isso aqui? Afinidade aquática. Eu vou colocar no nosso capacete. Infinidade. Viragem 3. Força 2. Força. 4. Tá. Ok. Eu vou pegar terra agora. Para a plantação de canas. Eu tenho 2 ou 3 packs. Nos baús lá. Bora lá, então. Eu tinha pensado em fazer... Pra lá, ó. Essa plantação de cana. Bem naquele canto. Mas eu acho que aqui ficaria mais legal, né? Vou fazer desse lado aqui. Vai ficar mais da hora. Eu vou tirar essa bota, senão a gente não vai conseguir. Tchau, tchau. Vem pra cá. Ok. Vamos começar então, né? Vamos começar fazendo aqui. Ops. Tá. Tá. Eu vou fazer vários. Desses aqui. Tá. Esses. É. Que eu posso dizer... Essas filas de terra aqui. Na verdade são colunas. Mas... Dá na mesa. Tá. Aí depois eu vou colocar cana. Ok. Então até daqui a pouco. Eu sou o menino enrolado, né, cara? Sou quadrado. E já é. Olha aí. Opa. Sem querer. A plantação de cana, hein? Vai bombar aqui, cara. Aqui... Não sei se funciona aqui também. Se eu colocar tocha, isso acelera o crescimento. Igual nas outras... Plantas, né? E eu nem tenho tocha aqui. Pra falar a verdade. Preciso. De tochas. Só que nós vamos dormir, né? Cadê a cama? Beleza. Bom, agora nós temos que esperar isso crescer. Pra gente fazer mais, né? Esperar crescer. Enquanto isso... Vamos... Arrumar isso daqui, né? Que falaram que tava muito medieval. Tava, quer dizer, muito moderno. Tinha que deixar mais medieval. Tava fugindo do tema medieval. Bora fazer, então, com a madeira aqui. Acácia. Já era. E beleza. Beleza. Ok. É, confesso que agora ficou melhor, né? Obrigado aí... O rapaz que comentou... Desculpa não lembrar seu nome de cabeça. Mas é um nome bem estranho. Ele vai comentar esse vídeo aqui. E eu irei visualizar, ler e... Respondê-lo. Tá ok. É, ficou bem mais top, né? Cara, ficou bem mais massa mesmo. Agora sim, hein? Show de bola. Bom. É... Eu queria arrumar essa afinidade aquática aqui no meu capacete. Só que eu vou precisar de mais XP, né? Com certeza. Bom, enquanto isso... Por que aquele cavalo tá sem cela? E por que ele tá lá também? Isso é estranho. Isso é estranho. Deixa eu matar aquele zumbi lá. Noob. Nossa, não é na cabeça dele. Foi engraçado. Ele tá com um ovo na mão. Nossa. Mentira. Foi. Já é. Por que tu tá sem... Olha o que tu tá dando de vida do cara. Que loucura. Muito massa. Deixa eu subir aqui. Tá. Ah, não tem ali. Tá certo. Infelizmente... Olha só. Show, né, cara? Show mesmo. Muito massa isso daqui. Não, era pra querer água. Bom, agora já foi. Beleza. Galera, o que a gente tem pra fazer? Nós temos aquilo lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu subir aqui. Ah, tá faltando uma escada. Tá certo. Nós temos aquela casa barra comércio lá pra terminarmos. Eu tava pensando em terminar ele em off porque é bem complicadinho, cara. Isso vai dar um trabalhão pra gravar, editar e tudo mais. Eu até pensei em fazer em off. Não sei o que vocês acham disso. Né? Porque, cara, vai dar trabalho. Vai dar um trabalhão. Porém, o resultado final ficará muito bom, né? Com certeza. Aquele moinho lá, eu irei deixá-lo, tá? Vocês pediram pra não destruir, então eu não vou destruir mesmo. Quem sabe se nós começássemos a construir uma nova casa e algum bioma diferente. Eu acho que ficaria bem massa. Eu acho que uma casa... Pois é, eu não terminei minha casa na árvore. Eu só comecei a ir lá no bioma de selva e não terminei. A gente podia fazer uma casa de... Uma casa na árvore. No bioma de selva. Será que ficaria massa? Acho que sim, né, cara? Seria muito louco, véi. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Só que a gente ficou muito tempo aqui trabalhando nessa parte. Né? Do portal, a gente precisa terminar. Lá atrás não tá o cavalo nadando. Eu quero fazer com terra. E plantar algumas coisas lá. Árvores e tal. Acho que vai ficar muito show. Certo? Essa entradinha que ficou top. Quem sabe terminar também. Fazer a ponte aqui até o final lá. E mexer um pouco naquela casa, né? Nós temos os animais lá. Pra lá também. E a gente precisa terminar também a muralha ali. Reformá-la. Isso aí são muitas coisas para fazermos. Eu quero estar trazendo inscritos para jogarem aqui, né? Como eu disse. Vou abrir esse mundo aqui para server. E vocês poderão jogar aqui. Vai ser muito top, né, cara? Vai ser muito top mesmo. Sem falar que nós temos muitas outras vilas para explorarmos. templos, tá? E templos também. Eu acho que... Se a gente fosse tentar... Criar um novo lugar. Tipo, deixar isso aqui como reserva e criar um novo. Não abandonar isso aqui completamente. É... Criar um novo lugar com os inscritos. Acho que seria muito bacana. Claro que nós jogaríamos aqui normalmente e tal. Mas também tem que tentar criar outro com os inscritos, né? Como se fosse tipo... Esse aqui fosse um reino e os inscritos fossem outro, né? Ou outros. Dependendo de quantos... É... Virem jogar aqui. Virem jogar. Né? Olha o gole aqui, ó. Loucão, véi. Show de bola, cara. Aqui, ó. Olha pra cá, cara. Beleza, parça. Nós. Né? Olha aqui. Eu tinha esquecido esse cavalo, véi. E tem até uma armadura de diamante. Show. Deixa eu ver por onde eu vou sair com ele. Nossa. Aqui, ó. Perfeito. Né? Vendo aquele gole ali, eu lembrei da farm de ferro. A gente podia fazer mais alguns golems e tals. Fazer o campo dos golems. Como a gente tem bastante ovo lá, bastante vacas e bastante ferro, eu vou fazer vários bolos. Tá pra nossa... Na nova... Agora será uma sala dos inscritos. Ou melhor, a cozinha dos inscritos, né? Porque ele terá bolo. Acho que vai ficar bem da hora. Eu vou trazer isso no próximo episódio. Beleza? Mas eu acho que com isso eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos que assistiu. O vídeo bem curtiu mesmo aí. Só pra mostrar pra vocês os encantamentos e tals. Já concluí o último vídeo. E... Muito obrigado a todos que assistiu. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever e compartilhar com seus amigos. E... Insista. Não pare de pedir enquanto eles não se inscreverem aqui e acompanhar essa série. Valeu? Nós estamos juntos. Falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho